A colisão envolveu duas motos na esquina da Travessa Fênix Balbinote com a Rua João Pessoa no centro de Pato Branco. Segundo informações, uma das motos saía da garagem da lanchonete no local quando a outra acabou colidindo. Os dois motociclistas que trabalham como entregadores na cidade foram colocados pela equipe socorrista na sombra, em virtude do sol forte e asfalto quente. Era meio-dia de sábado quando a colisão aconteceu, dando os materiais de pequena monta das motos e ferimentos leves nos motociclistas.